Bom dia, hoje é domingo, dia 1º de dezembro de 2025, nós estamos começando mais um Tarobolta Móvel, programa produzido especialmente para você que não compra sem pesquisar. E como sempre acontece, começamos o programa aqui na Zeni Motors, a sua concessionária Toyota, Cascavel e toda a região. Deixa eu conversar aqui. Bom dia, meu caro Jonathan, como vai? Tudo bem, Seu Osni, tudo certo? Ótimo domingo a todo mundo aí que está acompanhando o Tarobolta Móvel. Vamos falar de novidade, carro de excelente qualidade, de procedência, padrão Zeni Motors, padrão Toyota, né Seu Osni? Bom, e quando se fala em qualidade, está aqui, Sportage. Exatamente, uma novidade aqui no nosso estoque, gente, está lindo Sportage 2019, 2019, branco perolizado, carro maravilhoso, confortável, espaçoso, um carro grande também, Seu Osni, para acomodar a sua família, hein? Carro sensacional, o carro está impecável, laudo cautelar aprovado também, Seu Osni, como todos os veículos aqui da Zeni Motors, um carro que está com apenas 55 mil quilômetros também, Seu Osni, então está extremamente bem conservado esse carro, dono super cuidadoso, tudo, carro maravilhoso para você e para a sua família. 2019? 2019, Seu Osni. 55 mil quilômetros? 55 mil quilômetros, exatamente. Rodopoco, hein? E esse carro aqui tem um ano de garantia de motor e caixa. Exatamente, Seu Osni, um carro que está em perfeitas condições, a gente entrega ele revisadinho para vocês, qualquer problema, volta aqui na loja, manda uma mensagem para a gente que a gente resolve para vocês da melhor maneira possível. Compre com segurança, nós estamos aqui na Zeni Motors, está aqui, hein? Qualidade para você, venha para cá, daqui a pouco tem mais, o programa está apenas começando. No Toya Veículos, a escolha certa aí está aqui, neste domingo, com atendimento para você e muitas ofertas. Quem vai apresentar hoje é o Osmar e também o Joacir. Bom dia para vocês! Bom dia, Rafa! Vamos lá, então vamos apresentar as nossas mercadorias, estamos aí de plantão hoje até o meio-dia, venha para cá, a escolha certa está aqui. Vamos falar aqui, começar com essa oferta aqui, ó. Essa é uma Duster, Dinamic, câmbio automático 2017, um carro com apenas 79 mil quilômetros, tá? Ela é uma 2.0, 4x2, interior em couro, multimídia, câmera de ré, para viagem de final de ano, um carro espaçoso. Hoje, por apenas 68 mil e 900. Agora vamos para essa HR-V. Essa é uma 2016, também um carro a qualquer prova, com apenas 82 mil quilômetros, completaça, bancos em couro, carro a qualquer prova, econômico, um carro com robustez, economia, por apenas 89 mil e 900. Vamos aí para essa Trailblazer. Você que quer viajar com a família, é um carro de sete lugares, tá? A diesel, 2017, totalmente revisada a qualquer prova, hoje por 159 mil e 900. Pegamos seu carro na troca, moto, carro, financiamento, trabalhando com todas as financeiras do mercado. Estamos aí para lhe atender. Venha para cá. Com o estoque renovado para este final de semana, eu estou na Brasil Car Veículos, aqui na rua São João, em Toledo. Cláudio, bom dia para você. Bom dia, Rafaela. Bom dia, pessoal. Estamos aqui hoje na Brasil Car Veículos. Para você que está pensando em comprar ou trocar o seu veículo, corra para cá, gente. Olha só, o mês de dezembro chegou, fim de ano chegando. Quer fazer aquela viagem tão esperada para a sua família? Venha para cá, que aqui você vai encontrar os melhores seminovos de Toledo e de toda a região, pessoal. Olha só, vamos começar falando desse lindo Tiggo. Tiggo 8, ano 2022. Gente, o carro tem 57 mil quilômetros rodados, revisões todas feitas na concessionária. Inclusive, a de 60 já foi feita com 57. O carro tem 4 pneus zero, nós colocamos no carro. O carro não tem retoque de pintura, nem de para-choque. Tem certificado na perícia e tem garantia de fábrica até 2026, até 2027, gente. O carro é novinho, esperando por você aqui na Brasil Car, por apenas, olha só, 149,900. É isso mesmo. Agora, você que quer Gol, temos aqui, gente, esse lindo Gol, ano 2023. Olha só, a promoção desse carro hoje. De 59,900 que era, por apenas 57.500 reais. Financiamos com zero de entrada. Esse carro, parceirinhas que cabem no seu bolso. Temos também esse lindo Chevrolet Onix LT, gente. Esse aqui é o motor 1.0, já vem com multimídia, rodas esportivas. Um carro muito bonito, novinho para você, certificado na perícia. Olha só, a chave presencial e o precinho para lá de especial nesse carro hoje. Aqui na Brasil Car, por apenas 72,900. É isso mesmo, pessoal. Agora, para você que quer um carro para aplicativo, temos aqui esse lindo Mobi. Um carro impecável, novinho para você, com 19 mil quilômetros rodados. Ano 2023. E o precinho para lá de especial. Esse carro hoje, na Brasil Car, por apenas 54,900. Financiamos também com zero de entrada. E a primeira parcelinha para 90 dias. Está fácil, está barato, está na mão. Cor para cá, dezembrão chegou, pessoal. Venha fazer um ótimo negócio. Brasil Car Veículos. Está no automóvel, está aqui na Becra. E nós vamos falar sobre vistoria veicular. Antônio, quais as surpresas são evitadas quando se faz uma vistoria veicular? Bom dia. Bom dia, Osni. Então, na verdade, é assim, o que acontece? As pessoas procuram a Decra para checar todo o histórico do veículo. Tanto em questão estrutural, pintura e a parte documental. Nós indicamos que isso seja feito durante o negócio ou antes de fazer um negócio com um veículo particular. Porque se você já fez um negócio e procura década depois, não tem problema nenhum. Nós vamos fazer igual o seu laudo e verificar todos esses itens que são checados no automóvel. Mas o que acontece, às vezes, de você já ter acertado o negócio, aí fica difícil você retornar a este negócio. Pode ter um prejuízo em relação a isso. Então, é bom sempre, a gente indica, que durante o negócio seja feito o laudo anteriormente. Quais são os principais itens que são checados? Então, na Decra nós checamos cerca de 180 itens no carro. Isso inclui a parte documental, todo o histórico, se já tem leilão, se foi de seguradora, se foi batido. Toda essa parte estrutural, a parte documental e a parte de pintura também. Importante, hein? Fazer vistoria veicular antes de comprar um carro semi-novo. Becra, líder mundial em vistoria veicular. Boa noite, o Semi Novos está aqui no Centro de Eventos de Cascavel, porque é feirão e, é claro, com ofertas excelentes. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos os amigos e clientes da Boa de Semi Novos. Vamos dar início com esta opção aqui de ano 2014. Cruza LTZ, ano 2014, motor 1.8, mais completo da categoria, com o preço de apenas R$ 64.800. E aqui do ladinho, Tiago, é o Onix. Onix 2022, com pacote prêmio do LTZ, por apenas R$ 69.800, preço de tabela FIP. Aí sim, aproveite, vem pra cá, vem falar com o Tiago, aqui na Boa de Semi Novos. Agora Sandero. Sandero 2013, 1.6, completo, 8 válvulas, 100% financiado por apenas R$ 34.800. Agora nós temos o Renegade. Jeep Renegade, ano 2021, 1.8, completo, por apenas R$ 95.800. Fale agora mesmo com a gente aqui da Boa de Semi Novos. Também já pode mandar WhatsApp, né? Entrar em contato agora mesmo, Tiago. Isso, pode mandar WhatsApp pelo número 45-999-64-0543. O Eno Semi Novos está aqui no Centro de Eventos de Cascavel. Vem pra cá conhecer o nosso estoque. Olá, vamos aí apresentar mais algumas ofertas hoje aí pra vocês. Aqui, pra quem precisa de um carro sedã, espaçoso, mais econômico, esse é um Grand Siena Atrativo 2017, 1.0, completasso, por apenas R$ 44.900. Temos também essa estrada, pra quem precisa de um utilitário aí, ó, 2018, baixa quilometragem, cabine simples, 1.4, com ar, direção, hoje, por apenas R$ 57.900. Venha pra cá, confira nosso estoque no site, notoiaveículos.com.br e acompanha a gente aí pelas mídias sociais aí. Estamos aí do plantão. Manuela Multimarcas está presente na feira aqui no Centro de Eventos de Cascavel e com descontão pra você. Pra você que vir até aqui e adquirir o seu carro aqui na Manuela Multimarcas, R$ 1.000,00, bônus de Natal pra você, gostou, né? Vamos dar início aqui com este belo Onix, olha que carro bonito. 2020 é o LT de R$ 66.900,00, com bônus, vai pra R$ 65.900,00. Olha aqui, do ladinho, Ford Ka, bonito, é o SE 1.0, 2018, de R$ 47.900,00, está por R$ 46.900,00. E aqui do lado nós temos o ano 2017, Nissan Versa, este carro 2017, R$ 43.900,00, é claro, tem bônus de R$ 1.000,00 pra você. Agora o Peugeot, olha aqui, R$ 408,00, um carro completo de tudo, 2012, R$ 35.900,00, com bônus R$ 34.900,00. Manuela Multimarcas está aqui no Centro de Eventos de Cascavel, tem feirão, vem pra cá negociar. Moratel e Veículos, na sua telinha, se segura na poltrona, que essa semana tem muitas novidades pra você. Começando o mês com o pé direito, procura um carro sedã pra família espaçoso, Logan 1.6, ano 2021, completasso por apenas R$ 6.900,00, são ofertas à vista, financia até 100%. E essa linda Chevrolet Tracker que acabou de chegar, ano 2021, com teto solar e teto panorâmico, quatro pneus novos, carro de único dono, por apenas R$ 114,900,00 à vista. New Tucson 1.6 GLS, top de linha, teto solar, teto panorâmico, interna clara, por apenas R$ 118,900,00. E a oferta do dia, pra encerrar esse primeiro bloco, Golf GTI, ano 2015, carro impecável, original, teto solar, por apenas R$ 119,900,00. É isso mesmo, R$ 11.000,00 abaixo da FIPE, financia até 100%, e o carro é periciado e aprovado. Daqui a pouco eu volto com o segundo bloco de ofertas. Jonathan, mais uma oferta, por favor. Exatamente, esse Polo aqui, Seusni, modelo Track 1.0, certo? Um carro bem completinho já também, confortável, mecânica da Volks, uma mecânica confiável, uma mecânica tranquila de se manter também. Um carro muito durável ali, pro seu uso do dia a dia, dentro da cidade, ir de volta ao trabalho. Você, motorista do aplicativo, também tá precisando trocar um carro, pegando um carro mais novo? Aqui, a pedida certa pra você, um carro extremamente completo, ar-condicionado, vidros elétricos, que vai atender você no seu trabalho ali, muito bem também. Esse carro aqui, que ano que é? Esse daqui, Seusni, ele é um 2023-2024, ele tá com 30 mil quilômetros, esse veículo aqui, Seusni. Algum benefício nesse carro aqui, por exemplo, que cheio, transferência, pode ser ou não? Tudo defende da negociação. Vem até aqui, a Zeni Motors, a gente senta, conversa aqui, troca uma ideia, e a gente vê a melhor maneira de você sair de Polo novo pra casa. Um ano de garantia de motor e caixa aqui na Zeni Motors. Bom dia, bom dia a todos. Pessoal, hoje, 1º de dezembro de 2024, não deixe pra última hora. Na última semana, a Notoia vendeu 18 carros. Então, não deixe pra última hora, vem pra cá, hoje é domingo, 1º de dezembro, o dia de você sair de carro. Quero apresentar pra vocês esse Voyage 2018, carro acabou de chegar aqui na Notoia, carro com apenas 80 mil quilômetros, placa B, tirado no Paraná, veículo com manual, chave reserva, e o valor desse carro, apenas 49 mil e 900, vamos filmar a interna aqui pra você ver. Olha que coisa linda o painel novo já, carro super moderno. Pessoal, quero apresentar também pra vocês essa linda EcoSport 2013, 1.6, uma EcoSport Freestyle, placa A, tirada no Paraná, veículo a toda prova, impecável pra você viajar. E o valor dessa EcoSport? Apenas 54 mil e 900 reais, tá? Meu telefone tá no vídeo, mas vou falar pra vocês, é o 459-980-53735. Hoje, atendimento até o meio-dia, eu sou o vendedor Osmar, corre pra cá. Super Car Automóveis, presente aqui na feira no Centro de Eventos de Cascavel, e estou aqui com o Marcelo, bom dia Marcelo. Bom dia Rafa, bom dia pessoal de casa, estamos recheados de promoções Rafa. Eu quero ver, vamos dar início aonde? Exatamente, tem esse lindo marcha, pessoal, você que é um carro econômico pra você bater no dia a dia, de 42 mil e 900 hoje aqui na Supercar por 39 mil e 900, Rafa. Aí sim, aqui do ladinho nós temos o queridinho, né? Exatamente, Rafa, você que vem de casa, que procura um HB20 semi novo, baixa quilometragem, pequena entrada, mais parcelas de 1.499, você leva pra cá essa belezinha. Muito bem, agora se você busca muita economia, muita mesmo, né? Vamos falar desse. Exatamente, Rafa, lindo Uno, completo, linha Sport, esse aqui, pequena entrada, mais parcelinhas de 1.999, carro revisado, carro top de linha, periciada, aprovado 100%. Parcelinha baixinha pra você, agora se você quer um veículo com mais espaço, conforto, olha aí, dá pra levar a família a viajar, fim de jantar. Exatamente, Rafa, você que tá procurando um SUV pra viajar a final do ano, tá aqui, pessoal, 2018, baixíssima quilometragem, de 102 mil e 900 hoje por 99 mil e 900. Lembrando que a gente pega o seu usado e financia a diferença, Rafa. Aí sim, vem pra cá, vem negociar com a gente, fale com o Marcelo, aqui da Supercar Automóveis. Já já tem muito mais, fique aí ligadinho. Auto G3 Multimarcas, o WhatsApp já está no vídeo pra você, já antecipando a negociação com a gente, fica aqui na rua, Cuiabá, e é claro, temos muitas ofertas pra este domingo. Flávio, bom dia pra você. Bom dia, Rafa, bom dia a todos, tá? Vim trazer pra vocês novidades pra esse domingão, hein? Dando início com esse Corsa Spirit. E vamos lá, esse Corsinha 2005, completo esse carro, completasso com ar, direção, lindo carro, por apenas 21 mil reais. Focus 2005, automático, um carro maravilhoso e completo. Pra você que tá querendo comprar um carro barato e automático, tá aqui pra você. De 26 mil e 900 por apenas 22 mil e 900 à vista. Você que tá precisando de um carrinho baratinho, pra ir pro sítio, pro seu trabalho, tá aqui pra vocês, ó. Gol, ótimo de mecânica, tá? De 15 mil reais por apenas 9 mil e 900 à vista. Eu vou fazer esse preço num repasse, tá, gente? Então não corra rapidinho, que já já ele vai vender. Outro Gol 2011 1.0, esse carro é com direção, vidros, travas e alarme. Por apenas 26 mil e 900 reais. E você que tá procurando um lindo carro 1.6, completo, 2019, câmbio 6 marchas. Tá aqui pra você, ó, HB20. Lindo carro por apenas 61 mil e 900 reais aqui na Auto G3 Multimarcas. Outro carro zeradaço pra você, com garantia. Fox Connect 2021, com 57 mil quilômetros rodado. Esse carro perfeito pra você e sua família. Motor 1.6, por apenas 61 mil e 900 reais. Rafa? É isso aí, você já pode ir se antecipando. O seu usado aqui será muito bem valorizado. E é claro, taxas especiais pra financiar também. Também. Taxas especiais, aquele atendimento que você e a tua família merece. E detalhe, mês de novembro, da Black Friday, nós temos ofertas. Então, não perca tempo, venha pra cá, pra Auto G3 Multimarcas. Muito bem, já já tem muito mais. Fique aí ligadinho. Avenida Rocha Povo, estou aqui no Person Automóveis. E neste domingo, com atendimento especial, não é mesmo? Ricardo, bom dia. Bom dia, Rafa. Bom dia a você, amigo cliente. Exatamente, Rafa. Neste domingo, estaremos aqui te aguardando. Então, aproveite estas ofertas, que você pode conferir de pertinho neste domingo. Dando início com este Jeep Compass. Lindo Jeep Compass, versão TriHawk, diesel, ano 2020, 4x4. Carro único dono, impecável, por apenas 134 mil e 900 reais. E agora, nós temos... Novidade do nosso estoque, Rafa. Essa linda Corolla Cross 2024, único dono a todas as revisões feitas na concessionária. Este veículo, hoje, por apenas 159 mil e 900 reais. Muito lindo. E aqui, nós temos essa T-Cross. Isso mesmo. Linda T-Cross, ano 2023, versão Comfortline 1.0, tubo, automática. Carro impecável, por apenas 116 mil e 900 reais. Aqui no Pessoa Automóveis, você também vai encontrar mais esta SUV. Um espetáculo. Isso mesmo, Rafa. Veículo premiado mundo afora pelo seu lindo design, né? Linda Sportage, versão EX, ano 2019, por apenas 118 mil e 900 reais. E olha aqui, está impecável este carro, né? Exatamente. Essa linda Tracker, ano 2015, versão LTZ 1.8. Carro diferenciado, por apenas 69 mil e 500 reais. E aqui no Pessoa Automóveis, agora, uma opção zero quilômetro para você. Exatamente, Rafa. É cilindro utilitário, Renault Ouroc, versão 1.6 Pro, veículo zero KM. Exatamente. Ela é um zero emplacado. Esse carro, hoje, você leva aqui no Pessoa por apenas 98 mil e 900 reais. Gostou, né? Aproveite. Venha conhecer o nosso estoque pessoalmente neste domingo, porque tem atendimento especial. Exatamente. Venha para cá domingo, olha o teu carro, faça a sua cotação de seguro e já saia segurado. Até meio dia estaremos aqui te aguardando. Pessoa Automóveis, já já tem muito mais. A LX Motors é onde estou, Rua Cuiabá, bem em frente ao Super Mufato. O endereço é fácil. Venha aqui conferir as nossas ofertas. Estoque sempre renovado. Bom dia, Milton. Bom dia, Rafa. Bom dia a todos os amigos do Taruba Automóvel. Hoje, aqui na LX Motors, muitas ofertas para você e também muitas que financiam até 100%, Rafa, com as melhores estoques no mercado. É isso aí. Vamos dar início, então, Milton. Onix Joy 2020, completasso, baixo quilometragem aprovado na perícia, por 56 mil e 900. Confira agora a C3, origem 1.5, flex, completo com bancos em couro, por apenas 37 mil e 900. E se você procura uma nave, aqui está a Azeira 3.0 V6 2014, de 82 mil e 900 por 78 mil e 900. Temos também esse lindo Cronos 1.3, ele é o drive, já câmbio CVT 2023, 85 mil e 900, financia até 100% com as melhores taxas do mercado. E agora, confere comigo esse carro bom, bonito e barato. Isso aqui é um Logan Expressão, com kit de Vantage 2020, 1.6 flex, completo. O único dono, 68 mil quilômetros, financia 100% com as melhores taxas do mercado, de 57 mil e 900 por 55 mil e 900. Vem para a LX, você também. Aqui, você faz o melhor negócio. Premier Veículos está presente na feira, aqui no Centro de Eventos de Cascavel. Hoje, te aguardando aqui com muitas ofertas. Bom dia, Nayara. Bom dia, Rafa. Bom dia, galera do Automóveis. E vamos dar início, então, com o Civic, né? O pessoal gosta de Civic. Isso mesmo, lindo Civic EXS 1.8, de ano 2008, por 47 mil e 900 reais. Imperdível. Aqui do ladinho, gente, olha que esportivo bonito. lindo Lancer 2.0, carro impecável, ano 2013, por 56 mil e 900 reais. Agora, você que está buscando espaço, conforto, vai viajar, fim de ano está chegando. Olha que oferta nós temos. Linda Nissan Kicks, câmbio CVT 1.6, de ano 2019, carro impecável, por 82 mil e 900 reais. E agora, mais uma opção bem espaçosa. Linda IX 35 2.0, carro lindo, aprovado, terceira visão, quatro pneus novos, de ano 2011, por 60 mil e 900 reais. Gente, você tem a oportunidade de vir para cá, negociar com a gente, aqui no Centro de Eventos de Cascavel, Premier Veículos, todas as facilidades na hora de financiar, né, Nayara? Isso mesmo, corre para cá, no Centro de Convenções. A Premier Veículos está pronta para lhe atender, com ofertas e taxas imperdíveis. E é só o comecinho, já já a gente retorna com muito mais. Fala, galera, Sidney Alves, agora aqui com a Taralba Automóveis, para algumas das promoções para esse final de semana. Nós temos esse Cruze, ano 2014, esse carro é 1.8 automático, vai fazer 59 mil e 900. Nós temos agora essa Paraty, ela é 1.6, motor AP, 94, vai fazer 16 e 900. Para você, amigo, que está procurando um carro, não tem nenhum real para dar de entrada, nós vamos fazer nesse carro aqui, 2003, de 16 e 900, nós vamos fazer 10 e 900, financiar 100%, parcela de 720. Nós temos esse Fiesta, ano 2010, esse carro é 1.6 completo, esse carro vai fazer 29 mil e 900. Nós temos essa Montana, 2014, esse carro aqui é fantástico, preparado, rebaixado, legalizado, 44 mil e 900. Nós temos esse Azeira, ano 2010, motor, seis cilindros, carro fantástico, vai fazer 44 mil e 900. Está procurando um golzinho completo, mosca branca, esse carro aqui é um 2008, esse carro vai fazer 24 mil e 900. E para você, amigo, que está procurando nesse final de semana a oportunidade de trocar de carro, nós da Sidney Caro Automóveis vamos estar abertos para atender você durante o final de semana. Sena Motors é onde estou. Hoje, neste domingo, você já pode entrar em contato com a gente através do WhatsApp que está aí no seu ouvido, porque tem muitas ofertas por aqui. Um bom dia para você, Luiz. Bom dia, Rafa. Bom dia, pessoal que está nos assistindo aí. Hoje temos bastante oferta para vocês. Confere comigo. L200 Triton 2020, pessoal. Caminhoneta impecável, periciada, aprovada. Bancos em couro, automática 4x4, por apenas 149 mil e 900. Você que procura aquele carrinho para o dia a dia, temos esse lindo Onix impecável, ano 2018, um LTZ 1.4 completo, por apenas 62 mil e 900. S-Cross 1.6, ano 2016, carro automático completado, com chave presencial, bancos em couro, por apenas 62 mil e 900. ASX 2015, pessoal. Carro automático completado de tudo, por apenas 71 mil e 900. Aquele carrinho que você está procurando para o dia a dia, temos esse lindo HB20, ano 2020. Carro completo, 1.0, manual, com apenas 80 mil quilômetros rodados, por apenas 56 mil e 900. Não saia daí que já voltamos com mais ofertas para vocês. Valeu? Pessoal, as ofertas não param aqui na Notoia. E veículos com qualidade, como esse Fiesta aqui. Fiesta 2014, 1.6, 8 válvulas, carro completo. Com roda de liga, farol de neblina, airbag, ABS, retrovisor elétrico, som original da Ford, a interna impecável. O veículo com pintura metálica. O carro a toda prova. E o valor desse carro, apenas 39 mil e 900. Pegamos o seu carro na troca e financiamento até 60 vezes com as melhores taxas do mercado. Olha, deixa eu falar com vocês sobre esta Hilux. Esse carro aqui é um carro que recebeu o certificado Toyota. Para receber o certificado Toyota, o carro tem que ser aprovado em 136 itens. É isso, Jorzang? Exatamente. Não aprovou em algum desses itens, não recebe o certificado Toyota. Mas o que é o certificado Toyota? É um ano de garantia de fábrica no seu veículo seminovo. Esse daqui é um carro 2019, Seusni. Mas como ele vai ter o certificado Toyota, já era para ter acabado a garantia dele. Mas como recebeu esse certificado, então ele vai ter um ano de garantia ainda. Um carro que está impecável, quatro pneus novos, todas as revisões feitas na concessionária, certo? Aprovado na perícia também e com apenas 130 mil quilômetros. Para uma Hilux, isso é muito pouco realmente. Esse aqui é um negócio que dá para fazer de olho fechado. Esse daqui, com certeza, é um negócio que você vê aqui, só olhou, gostou, só levar para casa que não vai se incomodar. Confirmando, então, o ano e a quilometragem? 2019 com 130 mil quilômetros e todas as revisões na concessionária. Simplesmente novíssima essa Hilux. 2019 com 132 quilômetros. Ou melhor, 132 mil quilômetros. Novo, né? Estar protegido é uma das prioridades essenciais da vida. E com a ASC você consegue proteger o seu veículo contra roubo, furto, incêndio, colisão e muito mais. A ASC, há 11 anos com os melhores benefícios para você e sua família. Hum, já imaginou ganhar um kit especial de Natal? É o especial Tarobá Fim de Ano. São diversos produtos para deixar o seu Natal ainda mais especial. Para participar, fique ligado na programação da Tarobá. São muitos kits de Natal para você. Especial Fim de Ano Tarobá. Tá tudo aqui. Confia. Oferecimento. Nova York caseiríssima. A farofa crocantíssima que vai transformar a sua ceia. Montana Steakhouse. Transforma seu churrasquinho em churrascão. Boas festas, tem fiesta. Seara, a qualidade vai te surpreender. Pato, transforme o seu vaso com esse super poder. Macarrão Floriani. Tradição e amor na sua mesa. Toalhas de papel e guardanapos Mille. Máxima resistência e absorção. A Fórmula Truck está chegando para a última prova da temporada. Dias 29, 30 de novembro e 1º de dezembro no Autódromo de Cascavel. Disputas acirradas irão elevar o nível do espetáculo em pista. E você é o nosso convidado. Traga sua família, seus amigos, monte seu acampamento. Traga seu churrasco e sua bebida. Compre agora seu ingresso pelo site formulatruck.com.br. Vem para a grande final da Fórmula Truck. Oferecimento. Mufatão Auto Center. Grupo Pedro Mufato. Na Brasil 1800. Ops, me salva. Epa, calma. Em 30 minutos, a gente salva esse jantar, esse almoço, essa faxira, o que você precisar. Chegou o novo app Super Mufato Express. Com a entrega relâmpago, você compra direto da loja, sem pagar custo dos aplicativos. Salve seu dinheiro. Super Mufato Express. Sem estresse. Em 30 minutos, a entrega que salva. Baixe já. Aqui na Telesom, para cada cliente, preparamos o melhor atendimento. Oferecemos o que há de melhor em tecnologia. E transformamos cada consulta em muitos sorrisos. Temos os melhores clientes que também são grandes amigos e fazem parte da família Telesom. Que já conta com mais de 60 mil pessoas atendidas. Telesom. Há mais de 30 anos cuidando da saúde auditiva do sul do Brasil. Nas NMotors, mais uma Hilux. Esta, qual é o ano e qual é o modelo, Jonathan? Esta daqui é uma 2015-2016, gente. O ano dela é uma 2015-2016. O carro também está impecável. O modelo dela é o SRX. O modelo mais completo da Hilux. Seusni, aqui é um carro que também está impecável. Laudo cautelar aprovado também. Um carro em perfeitas condições de preuso. E para uma Hilux, 2015-2016, Seusni, ela está com apenas 170 mil quilômetros. 170 só? 170 mil quilômetros. E aqui você tem mais 300 mil quilômetros, no mínimo, para rodar com esse motor ainda diesel da Toyota. Ah, roda mais. Depende também da maneira com que o condutor usa o carro, né? Depende muito. Exatamente. Depende muito do cuidado que você tem. Mas comprar um carro desse, está fazendo as revisões dela, todas as revisões na concessionária ali, seguindo o plano de revisões conforme o manual do fabricante, é carro para muito tempo ainda. É só fazer a manutenção como manda o manual. E aí você vai ter carro para muitos anos. Então está aqui mais uma boa opção na Zeny Motors. Mais uma vez aqui na Becra e o assunto continua sendo vistoria veicular. E olha, um ponto positivo que a Becra oferece para quem está comprando ou vendendo um carro de particular para particular é o ponto de encontro. Antônio, como funciona o ponto de encontro Becra? Então, nós inauguramos agora recentemente uma loja nova da Becra aqui em Cascavel. Loja essa que o povo de Cascavel merece, né? A altura da nossa região. E as pessoas podem marcar aqui na própria loja aqui, quando for comprar ou vender algum carro, fazer a vistoria enquanto aguarda com todo o conforto e com segurança. Nós informamos daí todo esse histórico do veículo, né? As pessoas podem aguardar aqui e sair com essa segurança de que o carro tem procedência, né? Realmente é bastante importante isso. Quando você anuncia um carro para vender e alguém entra em contato para você, você não sabe com quem você está tratando. E quando você está comprando, é a mesma coisa. Então, marque aqui na Becra, que a Becra vai te proporcionar toda a segurança e todas as informações sobre o veículo que está envolvido na negociação. É isso, Antônio? Isso mesmo, Antônio. Então, estamos aguardando aqui no endereço, já aqui na Avenida Brasil, né? Fácil acesso, estacionamento coberto, que nem falei, todo o conforto e a segurança que a Becra oferece aos nossos clientes. Becra, líder mundial em vistoria veicular. Já estamos de volta a Auto Z3 Multimarcas. Estou aqui com o Flávio. E é claro, muitas novidades para este domingo. E ainda tem mais, não é, Flávio? Vamos apresentar o pessoal? Bora, Rafa. É isso aí. Pega o seu zap agora e manda um zap para nós, que estamos de plantão. Essa linda Jetta Variante 2009, completaça com teto panorâmico, por apenas R$ 45.900. Lindo Kwid 2019 1.0, completo. Único dono desse carro, com apenas 50 mil quilômetros rodados, por apenas R$ 42.900. Corolla, ah, Flávio, eu não acho Corolla. Está aqui para vocês, ó. 2008 1.6 automático, bancos de tecido, completo esse carro por apenas R$ 44.900. Crossfox 2011, motor 1.6, completaça. Olha que linda a Crossfox na sua tela. Pega o seu zap e liga agora para a gente. Está por apenas R$ 39.900. S10 2010, completa. Essa aqui é uma Advantage com kit da Executiv. Linda, quatro pneus novos, revisada e banco de couro por apenas R$ 64.900. Você só encontra aqui na Auto G3 Multimarcas. É isso mesmo. Gente, não dá tempo de mostrar todas as opções. Não encontrou o que está procurando? Só mandar uma mensagem, não é, Flávio? Falar contigo agora. Exatamente. Pega aí, ó, seu zap ou liga para nós. Estamos de plantão nesses dois números que eu tenho certeza que aqui na Auto G3 você vai fazer um bom negócio. Auto G3 Multimarcas. Estamos de volta aqui da Brasil Carveículos. Olha só, pessoal, essa linda Renegade ano 2023. Olha só, o carro é novinho. Modelo Longitude 1.3 Turbo. O carro de único dono, baixíssima quilometragem e o precinho para lá de especial. Hoje por apenas R$ 116.900. Era R$ 119.900 por R$ 116.900. Agora para você que quer para a sua família. Temos aqui, ó, essa linda Chevrolet Spin Premier, motor 1.8, tem 38 mil quilômetros rodados. Único dono com sete lugares. O carro é top de linha, gente. A versão mais completa. Já vem com multimídia, bancos em couro. O carro é impecável, pessoal. Novinho e certificado na perícia. Carro sem detalhe. E o precinho para lá de especial. R$ 99.900 por R$ 97.900. Vamos falar agora dessa linda S10. S10, ano 2021. Modelo High Country. Olha só, gente. 4x4, turbo diesel. A versão mais top da categoria. E o precinho super especial. Também carro com certificado na perícia. Não tem retoque de pintura, inclusive nem de para-choque. E olha só, o preço para lá de especial. Hoje, de R$ 195.900 por R$ 190.900. E pegamos seu carro, pegamos sua caminheta da troca, garantimos a melhor avaliação do mercado. Brasil Car desde 2000, realizando sonhos para Toledo e toda a região. Olá, pessoal. Vamos apresentar aqui mais um pouco do que nós temos no estoque aqui. Então, vamos falar dessa aqui. Uma T-Cross 2024. Um carro com apenas 10 mil quilômetros rodados. Garantia de fábrica ainda até 2027. Um carro simplesmente novo. Essa é a Highline 2024 com 10 mil quilômetros. Hoje, por R$ 149,900. Pegamos seu carro na troca. Venha para cá. Temos também esse Sandero. 1.6 2018. Esse é um GT Line. Um carro também completasso. Acabamento diferenciado. Um carro mais esportivo. Motorização 1.6. Ótimo espaço interno. Olha a qualidade desse carro. Com multimídia, câmera de ré. Hoje, por apenas R$ 55,900. E aguardamos vocês aqui na loja hoje. Plantamos até meio dia. Venha para cá. Vou apresentar mais um. Uma boa opção agora para o final de ano. Um carro econômico. Trata de uma Kicks. Essa é câmbio automático. Motor 1.6, flex. Um carro bem espaçoso para a família. Um carro econômico. Ótimo custo-benefício. Câmbio CVT por apenas R$ 79,900. Aguardamos vocês aí na Notoia. Hoje até meio dia. Venha para cá. Estou de volta na Premier Veículos, que está presente na feira aqui no Centro de Eventos de Cascavel. aguardando a sua visita com muito mais. Vamos lá, né? E mostrar para o pessoal. Isso mesmo, Rafa. Corre para cá no Centro de Convenções, que a Premier está pronta para lhe atender. Linda Hyundai X35 GL. Carro impecável. Baixo KM. Aprovado. Perícia. Terceira visão. Por R$ 89,900. Do ladinho nós temos... Linda EcoSport 1.6, câmbio manual, carro impecável. Ano 2014, por R$ 57,900. Mais uma opção espaçosa para você. Linda Creta. Único dono, Prestige 2.0, carro impecável. Ano 2020, por apenas R$ 103,900. E a próxima opção, se você quiser financiar, temos opções até 100% para você. E agora? Linda Onix Sedan LTZ 1.0 Turbo. Carro de ano 2020, por R$ 76,900. Premier Veículos, aqui no Centro de Eventos de Cascavel. E tem mais, olha, chegando aí no seu vídeo. E aqui nós temos... Lindo Jetta Highline 2.0 TSI, carro lindo, interna caramelo, start-stop, carro impecável. Ano 2017, por R$ 105,900. Premier Veículos, presente aqui no Centro de Eventos de Cascavel, na feira. Vem pra cá negociar com a gente, já já tem muito mais pra você. De volta, Manuela Multimarcas, que está aqui no Centro de Eventos de Cascavel. É feirão, vem pra cá, vem negociar. E aqui tem bônus de Natal, adquire seu carro, tem R$ 1.000,00 de bônus. Isso mesmo, olha só, que cruze bonito. R$ 2.018,00 é o ano dele, R$ 93.900,00 por R$ 92.900,00 com o bônus da Manuela Multimarcas. Olha que lindo esse carro, essa aqui é a Captur 2018. Você quer um veículo espaçoso, final de ano chegou, leva a família a viajar. Este é 2018, R$ 76,900,00 com o bônus R$ 75.900,00. Aqui na Manuela Multimarcas, Centro de Eventos de Cascavel, feirão, vem pra cá. Citroën C4 Cactus, olha que bonito este carro. R$ 2.019,00, R$ 70.900,00 com o bônus de Natal, R$ 69.900,00. E aqui o Vectra Elite, R$ 2.005,00, R$ 29.900,00, R$ 2.005,00 é o ano dele. Vem pra cá negociar com a gente na Manuela Multimarcas, Centro de Eventos de Cascavel. Já já eu volto, que tem mais. Moratel e Veículos, na sua telinha, se segura na poltrona, que essa semana tem muitas novidades pra você. Começando o mês com o pé direito, procura um carro sedã pra família espaçoso. Logan 1.6, ano 2021, completasso, por apenas R$ 6.900,00, são ofertas à vista, financia até 100%. E essa linda Chevrolet Tracker que acabou de chegar, ano 2021, com teto solar e teto panorâmico, quatro pneus novos, carro de único dono, por apenas R$ 114,900,00 à vista. New Tucson 1.6, GLS, top de linha, teto solar, teto panorâmico, interna clara, por apenas R$ 118,900,00. E a oferta do dia, pra encerrar esse primeiro bloco, Golf GTI, ano 2015, carro impecável, original, teto solar, por apenas R$ 119,900,00. É isso mesmo, R$ 11.000,00 abaixo da FIP, financia até 100%, e o carro é periciado e aprovado. Daqui a pouco eu volto com o segundo bloco de ofertas. Novamente estou aqui na Bueno Semi Novos, centro de eventos de Cascavel, este é o feirão. Bueno Semi Novos tem muitas opções, gente. Aqui o financiamento é fácil e é rápido, Thiago. Isso, financiamento facilitado, pagamos até 100% da tabela FIP, comprometeu a parcela para até 120 dias. Gostou, né? Olha aqui, temos Onix. Onix LT 1.4 completo, único dono, por apenas R$ 59.800,00. Do lado, Fiat Punto Actrativ 1.4 completo, por apenas R$ 33.800,00. Vamos falar agora de muita economia. Renault Kwid 2021, 1.0 completo, único dono, 100% financiado, por R$ 47.800,00. Se você quer um carro mais espaçoso, olha este aqui, que lindo. Prisma LTZ 1.4 completo, único dono também, com baixa quilometragem, por apenas R$ 54.800,00. E do lado, Thiago? New Fiesta Sedan, 2014, câmbio automático, por apenas R$ 42.800,00. De ano, 2023. Onix 2023, 1.0 completo, turbo, por apenas R$ 89.800,00. Já mande seu WhatsApp ou venha para cá, vem para o Centro de Eventos de Cascavel, na Bueno Seminovos. Tem muitas opções para vocês. Já, já a gente volta, Thiago. Perfeito. Mais uma opção aqui na Notoia, uma iX35. Olha que carro maravilhoso para você estar viajando com a sua família. Banco de couro, rodas, pneus novos, carro impecável. Aqui na Notoia, o valor. Você vai se surpreender com o valor deste carro aqui. A interna é impecável, o banco de couro e o valor deste carro, apenas R$ 67.900,00. Quero mostrar para vocês aqui do lado também essa linda EcoSport. Uma EcoSport SE 1.5, câmbio manual, completaça para você. 2018, 1.5, completa. Placa B tirada no Paraná. Veículo com manual, chave reservas, revisões todas em dias. E o valor deste carro, apenas R$ 69.900,00. Lembrando, pegamos o seu carro na troca, financiamento em até 60 vezes com as melhores taxas. O meu telefone de contato é o 45998053735. O Aeromaltomóvel está aqui na Becra e nós vamos falar sobre vistoria veicular. Antônio, quais as surpresas são evitadas quando se faz uma vistoria veicular? Bom dia. Bom dia, Osni. Então, na verdade, assim, o que acontece? As pessoas procuram a Decra para checar todo o histórico do veículo, tanto em questão estrutural, pintura e a parte documental. Nós indicamos que isso seja feito durante o negócio ou antes de fazer um negócio com um veículo particular. Por quê? Se você já fez um negócio e procura década depois, não tem problema nenhum. Nós vamos fazer igual o seu laudo e verificar todos esses itens que são checados no automóvel. Mas o que acontece, às vezes, de você já ter acertado o negócio, aí fica difícil você retornar este negócio. Pode ter um prejuízo em relação a isso. Então, é bom sempre, a gente indica, que durante o negócio seja feito o laudo anteriormente. Quais são os principais itens que são checados? Então, na Decra nós checamos cerca de 180 itens no carro. Isso inclui a parte documental, todo o histórico, se já tem leilão, se foi de seguradora, se foi batido. Toda essa parte estrutural, a parte documental e a parte de pintura também. Importante, hein? Fazer vistoria veicular antes de comprar um carro semi-novo. Becra, líder mundial em vistoria veicular. Bem, como a Zanimotro sempre tem mais uma oferta especial para você, vamos de frente. Uma não, tem muito mais, né? Agora eu vou mostrar duas SUV para você. Começamos aqui com este Creta aqui, meu caro Jonathan. Esse Creta aqui, seuzinho, é uma raridade da gente se encontrar aí no mercado. O modelo dele, Creta Ultimate, uma interna maravilhosa, biton, um carro extremamente bem cuidado. O motivo disso, seuzinho, é um carro com apenas 13 mil quilômetros. Então, ele está com o cheiro de novo ainda no carro. Ainda com 4 anos de garantia, certificado de originalidade, ou seja, nenhum retoque no carro. Além do mais, com 13 mil quilômetros, é difícil achar um carro com retoque hoje em dia, né? Realmente é difícil encontrar um carro nesta condição. Exatamente, é um carro Hyundai, mecânica, extremamente confiável. Esse modelo aqui em específico, com muita tecnologia, câmera frontal, câmera dos retrovisores, câmera 360, teto panorâmico. Então, você tem um charme a mais nesse Creta aqui. Vai uma troca aqui também? Vai uma troca, carta de consórcio, financiamento, pagamento à vista. Como o cliente precisar, a gente dá um jeito de fechar o negócio com ele. E olha, e pode ser também nessa esporteja aqui, essas condições. Exatamente. Essa esporteja aqui, gente, maravilhosa. Nesse azul, muito bonito. Fica uma cor bem diferenciada ali, certo? Você que deu uma olhadinha na branca. Não gostou do branco? Um pouco mais comum. A gente tem essa azul aqui, maravilhosa. Um carro 2017, muito bem conservado também, tá? Espaçoso, grande e muito confortável, com muita tecnologia embarcada nela também. Interessante, né? O que chama a atenção nesses veículos é a mecânica que realmente... Mecânica muito boa. E o espaço interno e o conforto. Realmente uma boa opção para você aqui na Zenimotors. Estamos de volta aqui na Brasil Carveículos. Vamos entregar agora essa linda Oroque. Gente, olha só. Todos os nossos veículos são periciados. Inclusive, está entrando esse Fox na troca. Estão fazendo já a perícia para garantir que o carro tem qualidade. Nossos veículos são todos de qualidade e procedência. Inclusive, você leva para casa um ano de garantia de motor e câmbio. Vamos falar agora de cilindro Corolla. Corolla, ano 2023, um veículo impecável, de único dono, baixíssima quilometragem e o precinho super especial. Hoje, esse carro na Brasil Carveículos é de R$ 136,900 por R$ 133,900. E pegamos seu carro, pegamos sua moto e garantimos a melhor avaliação do mercado, pessoal. Agora, para você que quer um carro novo, olha só. Temos aqui, ó, essa linda HR-V, ano 2025, já, pessoal, com 3.500 km. O carro é novo, novo, novo. O carro não tem retoque de pintura. O único dono tirado aqui em Toledo, o carro é zero. E o precinho super especial. Hoje, por apenas R$ 163,900 e pegamos seu carro. E olha só, temos aqui também mais um carro show de bola para você. Essa linda Tracker, ano 2021, modelo Premier 1.2 Turbo, um carro completão. Vem até com o teto solar, pessoal. E olha só, o precinho super especial. R$ 117,900 por R$ 115,900. E pegamos seu carro e garantimos a melhor avaliação do mercado. Brasil Carveículos, desde 2000, realizando sonhos para Toledo e toda a região. E agora, uma super oferta para você que está buscando seu primeiro carro. Isso aqui é um Up, ele é um Take 1.0 Flash com direção e trio elétrico. Ele é 2015, de R$ 36,900 por R$ 32,900. E agora, se você quer um carro automático, compacto, nós temos esse lindo Ford Ka 100 anos. 2020, 1.5 automático, completasso, um único dono, por apenas R$ 65,900. Está procurando SUV? Você encontra aqui uma Alure, isso aqui é um Peugeot 2008-2017. Alure 1.6 Flex, manual, completo, por R$ 57,900. Você encontra também um sedã, esse é um Polo Comfortline 1.6 2014. O mais top dos Polo, hein, dessa versão, por apenas R$ 47,900. Se você procura um carro mais compacto, temos esse Mobi 2018. Ele é o Like 1.0 completo, por apenas R$ 46,900. Confere agora, financia 100%, esse lindo Gol City 1.0 Flex, completasso, R$ 2.014. R$ 36,900 por R$ 32,900, financia até 100%. Carro automático, compacto, tem aqui no LX Motor, esse Picanto EX 1.0 automático, R$ 2.012, por apenas R$ 41,900. Temos também mais uma SUV, a HR-V EX-L, a mais top do mercado, R$ 2.016, periciado. Um carro, ó, para você tirar férias, é top de linha, hein. Essa HR-V por apenas R$ 85,900. Vem para a LX você também, financiamento rápido e fácil. Quer saber mais? Ligue, 459-9997-4232 ou chama no WhatsApp. Mais duas ofertas que financia 100% para você que não quer dar nada de entrada aqui, ó. Corsa Completo Max 2009, esse carro de R$ 26,900 por R$ 18,900 faz essa entrada. Esse carro maior, Zafira Elite 2.0 Flex, automático 2009, de R$ 36,900 por R$ 28,900. Ligue agora, chama no WhatsApp, 459-9997-4232 e faça o melhor negócio. Fala, galera, Sidney Alves agora aqui com a Taralba Automóveis para algumas das promoções para esse final de semana. Nós temos esse Cruze Ano 2014, esse carro é 1.8 automático, vai fazer R$ 59,900. Nós temos agora essa Paraty, ela é 1.6, motor AP, 94, vai fazer R$ 16,900. Para você, amigo, que está procurando um carro, não tem nenhum real para dar de entrada, nós vamos fazer nesse carro aqui, R$ 2.003, R$ 16,900, nós vamos fazer R$ 10,900, financiar 100%, parcela de R$ 720. Nós temos esse Fiesta Ano 2010, esse carro é 1.6 completo, esse carro vai fazer R$ 29,900. Nós temos essa Montana 2014, esse carro aqui é fantástico, preparado, rebaixado, legalizado, R$ 44,900. Nós temos esse Azeira Ano 2010, motor 6 cilindros, carro fantástico, vai fazer R$ 44,900. Está procurando um golzinho completo, mosca branca, esse carro aqui é um 2008, esse carro vai fazer R$ 24,900. E para você, amigo, que está procurando nesse final de semana a oportunidade de trocar de carro, nós da Cidcaro Automóveis vamos estar abertos para atender você durante o final de semana. De volta a Supercaro Automóveis, estou aqui com o Marcelo. Marcelo, tem muito mais, né? O pessoal que está acompanhando quer mais. Exatamente, Rafa. Tenho aqui essa linda Creta, baixíssima quilometragem, está com apenas 75 mil quilômetros, tirada aqui em Cascavel, Rafa, é uma exclusividade, você só vai encontrar aqui na Supercar. De R$ 96.900, hoje por R$ 91.900. Lembrando que a gente pega o seu usado e financia a diferença. Descontamos, hein? E aqui do ladinho? Você que procura um carro para usar no aplicativo, baixa quilometragem 2019, pequena entrada, mais parcelinhas de R$ 999, Rafa. Esse carro é muito novo, viu? É verdade, gente, mas tem que vir, conferir de pertinho, fazer um test drive. Aqui do lado nós temos de ano 2019. Um polo, lindo polo, Rafa, um ponto zero, completinho. Você quer um carro espaçoso e econômico, está aqui. De R$ 71.900, hoje por R$ 69.900, Rafa. Também falando por economia, né? Mais uma opção econômica. Lindo Toyota Etios, top de linha, carro mais procurado aí. Esse carro de R$ 71.900, hoje por R$ 69.900, lembrando que esse está com apenas 65.000 km rodado. Carro de único dono, uma estrela. Verdade. Vem para cá, então. Vem acompanhar nossas ofertas de pertinho. É melhor, né? Exatamente, pessoal. Lembrando que a gente tem vários carros que financiam 100%, Rafa. E é aqui na Supercar Automóveis. Procedência, qualidade e preço justo. Estou de volta aqui no Perso Automóveis neste domingo com atendimento especial para você. É isso, né, Ricardo? Exatamente, Rafa. Venha para cá, venha tomar um café conosco até meio-dia, te aguardando aqui. Então, olha só que linda essa Nissan Kicks que você pode conferir de pertinho. Rafa, Nissan Kicks versão Sense 2024, único dono, carro impecável, por apenas R$ 106.900. E aqui no Perso Automóveis, este Peugeot. Isso mesmo. Lindo Peugeot versão Kicksilver 1.6, teto panorâmico, carro manual, impecável, por apenas R$ 48.900. E agora esta RAV4. Rafa, esta aqui é uma utilitária, uma RAV4 2011, impecável, com baixo KM, carro com muita procedência e qualidade, por apenas R$ 65.900. Suzuki Vitara. Isso mesmo, Suzuki Vitara, um carro diferente, né, da Suzuki, mas impecável, 1.6, câmbio CVT automático, por apenas R$ 90.000. Agora, se você quer fazer um test drive nessa BMW, é oportunidade neste domingo ainda. Isso mesmo, para quem procura um sedã luxo e esportivo, aqui temos BMW 2012, versão 335i, impecável, por apenas R$ 159.000. Perso Automóveis, hoje com atendimento para você, olha só, no seu vídeo, este lindo Polo, este aqui está novinho. Exatamente, mais um veículo zero emplacado, né, este aqui é o Polo Trek, ano 2025, 1.0, com apenas R$ 3.000. Esse carro hoje se leva para casa por R$ 83.900. Perso Automóveis, procedência, qualidade e preço justo, daqui a pouco tem muito mais. Voltamos, pessoal, com mais oferta para vocês aí, ó, Vectron 2010, esse é o GT 2.0 manual, o carro é impecável, por apenas R$ 37.900. Prisma 2015, 1.0, completo, multimídia, câmbio manual, por apenas R$ 44.900. Honda Fit 2011, esse está bacana, pessoal. Rebaixado, rodinha, liga leve, pneu perfil baixo, por apenas R$ 42.900. Hornet 2007, carburada, a moto está zero, pessoal, por apenas R$ 28.900. Pessoal, temos esse Polo, ano 2019, é 1.6, manual, o carro tem 68 mil quilômetros, é impecável, por apenas R$ 66.900. Me chama no WhatsApp, temos várias ofertas para vocês, caso precise também financiar sem entrada, temos algumas opções. Me chama no WhatsApp e a gente começa o negócio aí, Sena Motors, o seu próximo carro está aqui, valeu! Estou de volta na Premier Veículos, que está presente na feira, aqui no Centro de Eventos de Cascavel, aguardando a sua visita, com muito mais. Vamos lá, né, e mostrar para o pessoal? Isso mesmo, Rafa, corre para cá, no Centro de Convenções, que a Premier está pronta para lhe atender. Linda Hyundai X35 GL, carro impecável, baixo KM, aprovado, perícia, terceira visão, por R$ 89.900. Do ladinho nós temos... Linda EcoSport 1.6, câmbio manual, carro impecável, ano 2014, por R$ 57.900. Mais uma opção espaçosa para você! Linda Creta, único dono, Prestige 2.0, carro impecável, ano 2020, por apenas R$ 103.900. E a próxima opção, se você quiser financiar, temos opções até 100% para você. E agora? Lindo Onix Sedan LTZ 1.0 Turbo, carro de ano 2020, por R$ 76.900. Premier Veículos, aqui no Centro de Eventos de Cascavel, e tem mais, olha, chegando aí no seu vídeo. E aqui nós temos... Lindo Jetta Highline 2.0, TSI, carro lindo, interna caramelo, start-stop, carro impecável, ano 2017, por R$ 105.900. Premier Veículos, presente aqui no Centro de Eventos de Cascavel, na feira, vem para cá negociar com a gente, já já tem muito mais para você. De volta, Manuela Multimarcas, que está aqui no Centro de Eventos de Cascavel, é feirão, vem para cá, vem negociar. E aqui tem bônus de Natal, adquirir seu carro, tem R$ 1.000,00 de bônus, isso mesmo, olha só, que cruze bonito. R$ 2.018,00 é o ano dele, R$ 93.900,00 por R$ 92.900,00, com bônus da Manuela Multimarcas. Olha que lindo esse carro, essa aqui é a Captur 2018, você quer um veículo espaçoso, final de ano chegou, leva a família a viajar. Este é 2018, R$ 76.900,00, com bônus R$ 75.900,00, aqui na Manuela Multimarcas, Centro de Eventos de Cascavel, feirão, vem para cá. Citroën C4 Cactus, olha que bonito este carro, R$ 2.019,00, R$ 70.900,00, com bônus de Natal, R$ 69.900,00. E aqui o Vectra Elite, R$ 2.005,00, R$ 29.900,00, R$ 2.005,00 é o ano dele, vem para cá negociar com a gente na Manuela Multimarcas, Centro de Eventos de Cascavel. Já já eu volto, que tem mais. Pessoal, as ofertas não param aqui na Notoia, e veículos com qualidade, como esse Fiesta aqui, Fiesta 2014, 1.6, 8 válvulas, carro completo, com roda de liga, farol de neblina, airbag, ABS, retrovisor elétrico, som original da Ford, a interna impecável, o veículo com pintura metálica, o carro a toda prova, e o valor desse carro, apenas R$ 39.900,00. Pegamos o seu carro na troca e financiamento até 60 vezes com as melhores taxas do mercado. Bem, agora aqui, temos esta Tracker. Exatamente, é mais uma opção de SUV aqui na Zenimotor, gente. Esta Tracker, modelo dela, LTZ, ano 2020, 2021, com 45 mil quilômetros. Então, um carro muito bem conservado, um carro também com o seu laudo cautelar aprovado, um carro extremamente completo. Sensores frontais, sensores traseiros, retrovisores elétricos, chave presencial, multimídia, vai fazer espelhamento do Android Auto, Apple CarPlay. Um carro muito completo, o Seusni. E, melhor de tudo, motor 1.0 turbo. Carro muito econômico e muito potente também. Então, um carro que você vai ter tudo num carro só aqui. Para você, na Zenimotors. Agora, vamos falar sobre este Cruze. Exatamente. Este daqui, gente, é um Cruze modelo hatch, ano 2021, 2022. Modelo extremamente completo também. Teto solar, faróis em LED, sensor frontal, traseiro, interna, todo em couro. Um carro em perfeitas condições. Uma condição super especial nesse carro aqui, gente. Tanque cheio e transferência já direto para o seu nome. E uma melhor avaliação do seu usado também. Tudo para você sair de Cruze novo. Para começar dezembro, muito bem. Quem sabe até já ir viajar de carro novo agora. Começando as festas no final do ano, indo para a praia. Já vai de Cruze novo para casa. Bem, então, exclusividade deste Cruze, transferência e tanque cheio por Conta Baselimotors. Venha para cá ou entre em contato através do WhatsApp. Ele é um amuleto para as mulheres. Você é aquele type? Essas garotas acham que você é como um príncipe encantado. Maldita sorte com Jéssica Alba e Dan Pogler. Nesta quarta, 10h45 da noite, no Cine Clube. Meu amigo, aqui no departamento de zero quilômetro, aqui na Zeni Motors, temos aqui uma RAV4. Esta aqui está vendida, meu caro Jonathan, mas tem mais, né? Exatamente. Esta daqui, gente, já foi vendida. Mais um cliente contente ali com os carros da Toyota, especificamente com o RAV4. Carro sensacional. E sim, Zeni, a gente ainda tem unidades da RAV4 disponíveis à pronta entrega. Então, você que está olhando aqui esse carro, pensou, meu Deus, que carro maravilhoso. O único carro da Toyota que vem importado direto do Japão. Então, importado direto do Japão. Qualquer lugar do mundo que você for, vai ter o mesmo RAV4. Não tem diferença para nenhum país. Um carro simplesmente impecável, com modelos à pronta entrega e super bônus aqui nesse carro também, Zeni. Vem até aqui na loja, a gente senta, conversa ali com o nosso gerente. Bonificação, ser usado, desconto na compra dela. Uma taxa diferenciada. Tudo vai da negociação que a gente fizer aqui com o nosso cliente. Então, vamos aproveitar, gente. Vamos pegar os modelos que a gente tem ali à pronta entrega. Vermelho, azul e tem uma branca também disponível. Carro maravilhoso. Garanto que vocês não vão se arrepender, gente. Impressionante a aceitação desse carro aqui, principalmente nos Estados Unidos. Exatamente. Não é à toa que nos Estados Unidos é o SUV mais vendido de lá. Então, assim, é um carro que dispensa comentários. A mecânica dela, muito confiável, mecânica Toyota e um carro híbrido. Então, também muita economia. Parte mecânica dela, 5 anos de garantia Toyota. Parte híbrida, 8 anos de garantia Toyota. Gente, é um carro que, sem comentários, é um carro sensacional mesmo. Esta é a RAV4. Olá, pessoal. Vamos apresentar aqui mais um pouco do que nós temos no estoque aqui. Então, vamos falar dessa aqui. Uma T-Cross 2024. Um carro com apenas 10 mil quilômetros rodados. Garantia de fábrica ainda até 2027. Um carro simplesmente novo, tá? Essa é a Highline 2024 com 10 mil quilômetros. Hoje, por 149,900. Pegamos seu carro na troca. Venha para cá. Temos também esse Sandero. 1.6 2018. Esse é um GT Line. Um carro também completasso. Acabamento diferenciado. Um carro mais esportivo. Motorização 1.6. Ótimo espaço interno. Olha a qualidade desse carro. Com multimídia, câmera de ré. Hoje, por apenas 55,900. E aguardamos vocês aqui na loja hoje. Plantamos até meio-dia. Venha para cá. Vou apresentar mais um. Uma boa opção agora para o final de ano. Um carro econômico. Trata de uma Kix. Essa é câmbio automático, tá? Motor 1.6, flex. Um carro bem espaçoso para a família. Um carro econômico. Ótimo custo-benefício. Câmbio CVT por apenas 79,900 reais. Aguardamos vocês aí na Notoia. Hoje, até meio-dia. Venha para cá. Estamos de volta aqui da Brasil Carveículos. Agora, para você que procura um carro sedã. Um carro novo e barato. Gente, olha só. Temos aqui, ó. Esse lindo Grand Siena. Esse carro está com apenas 80 mil quilômetros rodados. Ano 2018. Motor 1.4. O carro está super conservado. Perícia aprovada com certificado. Olha só, gente. Carro impecável. E o preço? Para lado especial. Hoje, na Brasil Carve por 49,900. Temos também esse lindo Loga. Ano 2022. Pessoal, um carro impecável. Motor 1.0. Já vem com multimídia. O carro é completinho para você. E o precinho super especial. Hoje, por apenas 59,900. E olha só a qualidade do carro. O carro é muito novo. E temos também, para você que quer, olha só. Chevrolet Montana. Acabou de entrar. Motor 1.4. Ano 2013. Um carro completo. Já vem com rodas esportivas. Gente, o carro pronto entrega aqui na Brasil Carve. Com um precinho especial. Financia também com zero de entrada esse carro. Vamos mostrar daquele lindo Corolla ali. Temos um Corolla XEI. Ano 2016. Gente, carro muito bonito. Inclusive, uma cor diferenciada. E o preço para lado especial. Hoje, por apenas 84,900. Olha só a interna do carro. O carro é lindo, pessoal. A cor é cinza por dentro. Olha só. O carro muito bonito. Vem com multimídia, com borboleta. Por 84,900 apenas aqui na Brasil Carve. Então, não perca tempo procurando. Comra para cá. Os melhores seminovos da região, Brasil Carveículos. De volta, Supercar Automóveis. Está aqui no Centro de Eventos de Cascavel. Tem feira. Vem para cá negociar aqui com o Marcelo. Exatamente, Rafa. Estamos com um recheado de promoção. Vamos começar a falar desse Palio 1.4 completo, pessoal. Esse carro de 44,900. Hoje, você vai levar ele para casa para 42,900. Completinho. 1.4 exclusividade. Perícia aprovada 100%. Ah, e aqui do lado. Ao lado, temos essa linda export manual 1.6 completa, pessoal. Esse carro, ele está na promoção hoje por 59,900. Bonito o carro, gente. Agora, New Fiesta. New Fiesta. 1.5 completo. Câmbio manual. Exclusividade. Você vai encontrar só na Supercar também. De 46,900 hoje por 43,900. E aqui, para finalizar, Marcelo? Para finalizar, esse lindo cruze, pessoal. Aqui na feira, no Centro de Eventos de Cascavel, esperando o pessoal. Isso aí, pessoal. Corre para cá. Vamos fazer um ótimo negócio. Vamos fazer uma ótima avaliação no seu carro. Vem que sai negócio. Fala, galera. Sidney Alves agora aqui com a Taralba Automóveis para algumas das promoções para esse final de semana. Nós temos esse cruze ano 2014. Esse carro é 1.8 automático. Vai fazer 59,900. Nós temos agora essa Paraty. Ela é 1.6. Motor AP 94. Vai fazer 16,900. Para você, amigo, que está procurando um carro, não tem nenhum real para dar de entrada. Nós vamos fazer nesse carro aqui, 2003. De 16,900. Nós vamos fazer 10,900. Financiar 100%. Parcela de 720. Nós temos esse Fiesta ano 2010. Esse carro é 1.6 completo. Esse carro vai fazer 29,900. Nós temos essa Montana 2014. Esse carro aqui é fantástico. Preparado, rebaixado, legalizado. 44,900. Nós temos esse Azeira ano 2010. Motor 6 cilindros. Carro fantástico. Vai fazer 44,900. Está procurando um golzinho completo? Mosca branca. Esse carro aqui é um 2008. Esse carro vai fazer 24,900. E para você, amigo, que está procurando nesse final de semana a oportunidade de trocar de carro, nós da Sidney Car Automóveis vamos estar abertos para atender você durante o final de semana. Já estamos de volta. Auto Z3 Multimarcas. Estou aqui com o Flávio. E é claro, muitas novidades para este domingo. E ainda tem mais, não é, Flávio? Vamos apresentar o pessoal? Bora, Rafa. É isso aí. Pega o seu zap agora e manda um zap para nós que estamos de plantão. Essa linda Jetta Variante 2009 completaça com teto panorâmico por apenas R$ 45,900. Lindo Kwid 2019 1.0 completo. Único dono esse carro com apenas 50 mil quilômetros rodado por apenas R$ 42,900. Corolla. Ah, Flávio, eu não acho Corolla. Está aqui para vocês. 2008 1.6 automático. Bancos de tecido. Completo esse carro por apenas R$ 44,900. Crossfox 2011 motor 1.6 completaça. Olha que linda a Crossfox na sua tela. Pega o seu zap e liga agora para a gente, tá? Por apenas R$ 39,900. S10 2010 completa. Essa aqui é uma Advantage com kit da Executiv. Linda, quatro pneus novos, revisada e banco de couro por apenas R$ 64,900. Você só encontra aqui na Auto G3 Multimarcas. Bem, mais uma vez aqui na Becra com o Antônio e, claro, que o assunto é vistoria veicular. Antônio, a Becra, por ser líder mundial, a responsabilidade é maior? Sim, Osdinho. Então, a Becra tem 100 anos de história, né? Isso aí já todo mundo sabe. No Brasil são 20 anos, são 87 lojas em todo o Brasil, mais de 300 pontos de atendimento. Então, quando você fala em vistoria, a Becra, ela é conhecida nacionalmente e mundialmente. Isso dá uma segurança também, né? Para todos os consumidores. Além do que, nós somos credenciados pelas principais seguradoras do Brasil. E, além da vistoria veicular cautelar, que nós chamamos que é a vistoria particular de compra e venda de veículo. Nós fizemos para todas as seguradoras também a prévia. Seriam as vistorias que o pessoal faz para a seguradora. Então, quero dar um recado também aos corretores. Podem indicar a Becra, com segurança, que fazemos essa vistoria para as seguradoras também. Becra, líder mundial em vistoria veicular. De volta aqui no Centro de Eventos de Cascavel, este é o feirão. Eu estou aqui na Bueno Semi Novos. E aqui na Bueno Semi Novos, você procura pelo Tiago, que tem ofertas boas. Também esse lindo Focus, ano 2016, motor 2.0, com baixa quilometragem, único dono, com bancos em couro, por apenas 59.800. Carrão, gente! Aqui do lado, nós temos esta opção de ano 2016. Gol 2016, com apenas 48 mil quilômetros rodados, completo, único dono, por 44.800. Tiago, ali nós temos um Peugeot. Lindo Peugeot 208, 2015, 1.5, câmbio automático, único dono, baixa quilometragem, por 45.800. E aqui na Bueno Semi Novos, olha o que está chegando para você, EcoSport. EcoSport XLT Freestyle 1.6, câmbio manual, completa, por 53.800. Na Bueno Semi Novos, gente, aqui o financiamento é facilitado, Tiago. Fala para o pessoal. Isso, financiamento facilitado, com as melhores taxas do mercado, com o primeiro vencimento para até 120 dias. Fale com o Tiago, aqui na Bueno Semi Novos, centro de eventos de Cascavel, o seu feirão vem para cá, então, negociar com a gente. De volta, estou aqui na Premier Veículos com a Nayara, no centro de eventos de Cascavel, porque tem feirão e muitas opções por aqui, não é, Nayara? Vamos mostrar mais o pessoal. Isso mesmo, corre para o centro de convenções, que a Premier está aqui, pronta para lhe atender. Lindo HB20 Comfort 1.6, de câmbio automático, carro de ano 2019, por 73.900 reais. E olha aqui, ao lado, um New Fiesta. Lindo New Fiesta, Titânio 1.6, carro de ano 2017, por 62.900 reais. E aqui, este sedã lindo demais. Lindo Honda Civic, o único dono. Quatro pneus novos, de ano 2015, por 75.900 reais. Aproveite, vem para cá. E aqui, a taxa estará ótima de financiamento e também temos opções que financiam 100%. Isso mesmo, tem 100%, tem Popular, tem SUV, corre para a Premier Veículos e venha sair de carro novo neste final de semana, aqui no centro de convenções em Cascavel. Está feito convite, Premier Veículos no centro de convenções de Cascavel. Manuela Multimarcas está aqui no centro de eventos de Cascavel, tem feirão neste final de semana. Vem para cá, fale com o Dorão, fale com o pessoal aqui da Manuela Multimarcas. Lembrando que aqui você tem o bônus de Natal, mil reais de desconto. Olha aí o Quid, é o Intense 1.0, 44.900 reais. É claro, tem o bônus, não esqueça. Aqui nós temos o Palio ELX 1.4, 2010, 33.900 reais. É claro, tem bônus de Natal, vai para 32.900, aqui nós temos o Gol 1.0, é o G4, 2011, 29.900 reais. E aqui mais um Vectra GLS 2.2, de ano 99, por 23.900. São muitas opções aqui no estande da Manuela Multimarcas. É a casa dos populares. Qual você está procurando? Vem para cá, fale com o Dorão, a equipe da Manuela Multimarcas prontinha aqui para te atender muito bem. Lembrando que aqui tem o bônus de Natal, mil reais de desconto. Aproveite! Olá pessoal, vamos continuar apresentando nossas mercadorias. Todos os produtos com PQN, padrão de qualidade Notoia. Todos os carros vistoriados, carros de primeira. Aqui é uma Toro 2017. Essa é uma Freedom Flex, câmbio automático. Olha a qualidade do carro. Hoje na Notoia, por apenas 86.900 reais. Vou também apresentar aqui para vocês, carro 2025 já. Esse é o Cardian. É um carro lançamento. Olha o acabamento desse carro. 2025, carro com apenas 6.000 km rodados. É um ponto zero turbo. Lançamento, carro. Esse é o Premier, uma versão especial. Hoje, na Notoia, por apenas 124.900 reais. Temos também ali um Onyx 2021 1.0, completinho, carro super econômico, manutenção barata, por apenas 63.900. Venha para cá. Aguardamos vocês até o meio-dia. Bem, Hilux é o nosso próximo assunto. Exatamente. Essa daqui, gente, é uma Hilux SRX, certo? Modelo 2024-2024. Então, última unidade 2024 que a gente tem disponível aqui na Toyota, do modelo SRX, está com um bônus super especial. Então, novamente, vem aqui na loja, vamos conversar. Vamos sair, vamos fazer um teste de drive nela e vamos sair de Hilux nova. Modelo impecável, faróis em LED, câmera 360, toda a parte de segurança da Toyota também. E, claro, toda a confiança do motor diesel da Toyota. Tudo em um só carro, Seusni. Plano Safra? Plano Safra, financiamento balão semestral, balão anual, balão no final também. Financiamento através de ciclo Toyota. Tudo através do Banco Toyota, com várias condições para você fazer o pagamento da Hilux. Bem, final, como o Jonathan acabou de afirmar, são várias condições, são várias opções para você escolher. Vem para cá, converse com o pessoal aqui e vê qual é a opção que cabe legal no seu orçamento. Realmente, você não vai sair daqui sem uma Hilux zero quilômetro. Todo o bloco aqui na Moratela e Veículos é repleto de oferta com qualidade, do jeito que você merece. Confiança e qualidade, sim, anda junto aqui conosco. Nissan March 1.6 SL ano 2020, câmbio automático CVT, carro com 54 mil quilômetros. E, para quem gosta, foi tirado em Cascavel. O Lauda é premium, não tem retoque. Por apenas R$ 71,900 a vista. Nivus ano 2022, na garantia de fábrica, por apenas R$ 118,900 a vista. Captur 1.6, câmbio mecânico, ano 2019, 69 mil quilômetros, com todas as revisões carimbadas na concessionária. Mega oferta, R$ 72,900 a vista. Procura carro espaçoso? Outlander, sete lugares, ano 2018. É uma quatro cilindro com teto solar, por apenas R$ 117,900 a vista. Corolla Autos Premium ano 2022, por apenas R$ 145,900, é o mais barato anunciado na garantia de fábrica. E aquela ofertinha para terminar a semana com chave de ouro, montando 1.4 LS ano 2018. Ó, carro tem um retoque. Carro é certificado. Carro para trabalho. Nesse padrão, é difícil de encontrar. Aqui na Moratele Veículos tem, por apenas R$ 49,900, é abaixo da FIPE, financia 100%. Acompanhe a nossa rede social no Instagram, arroba Jefferson Anauer e a Moratele Veículos também. Lá tem notícia diariamente e também os erros de gravações. Estou te esperando lá. Estamos de volta, Pérsimo Automóveis, procedência, qualidade e preço justo. É aqui hoje, atendimento para você. Vem aqui, vem negociar com a gente. Olha o que temos para você de ano 2023, linda. Isso mesmo, lindo Volkswagen Nivus, versão Comfortline. Ano 2023, único dono, com baixo KM. Você leva esse lindo carro hoje por apenas R$ 105,900. Vamos agora de HB20. Isso mesmo, HB20 2023 1.0 Turbo. Carro com apenas 22.000 KM. Hoje você leva esse carro para casa por R$ 84,900. Do ladinho temos o Kwid. Isso mesmo, você que procura um carro para aplicativo, para o dia a dia, né? Esse carro, Rafa, chega a fazer 15 km por litro. Impecável. 2023 por R$ 54,900. É muita economia. Agora nós temos o Polo de ano 2020. Polo 2020 1.6, versão MSI. Carro impecável também, por apenas R$ 68.000. E o HB20 2022? Isso mesmo, para quem procura um HB20 1.0 manual, aqui temos também 2022, com baixo KM, único dono, por apenas R$ 64.900. Tem também esse up de ano 2015. Isso mesmo, Rafa. Esse up nós fizemos, deixamos a oferta para o programa. Você que está aí em casa vendo agora esse carro, nós estamos pedindo R$ 42.900. Mas você que está sentado, veja a plaquinha de oferta, falou que viu o programa, esse carro fica por apenas R$ 39.000. Barato demais. Sentado ou em pé, vem aproveitar a oferta. Isso mesmo, venha para cá. E agora nós temos? Esse outro, Renault Kwid, versão Intense, novidade do nosso estoque. Esse aqui é um ano 2019. O único dono também, tirado aqui em Cascavel, carro impecável, por apenas R$ 42.900. E hoje o atendimento aqui na Avenida Rocha Pombo, para você, vem para cá, aperce um automóveis com muitas opções e também aqui o financiamento é rápido e fácil. Exatamente, venha para cá, financia o seu veículo, faça as cotações do seguro, já saia com o seguro garantido para casa. Muito bem, Person Automóveis, procedência, qualidade e preço justo. Sena Motors é onde estou. Hoje, neste domingo, você já pode entrar em contato com a gente através do WhatsApp que está aí no seu vídeo, porque tem muitas ofertas por aqui. Um bom dia para você, Luiz. Bom dia, Rafa. Bom dia, pessoal que está nos assistindo. Hoje temos bastante oferta para vocês. Confere comigo. L200 Triton 2020, pessoal, caminhoneta impecável, periciada, aprovada, bancos em couro, automática 4x4, por apenas R$ 149.900. Você que procura aquele carrinho para o dia a dia, temos esse lindo Onix impecável, ano 2018, um LTZ 1.4 completo, por apenas R$ 62.900. S-Cross 1.6, ano 2016, carro automático, completasso, com chave presencial, bancos em couro, por apenas R$ 62.900. A S-X 2015, pessoal, carro automático, completasso de tudo, por apenas R$ 71.900. Aquele carrinho que você está procurando para o dia a dia, temos esse lindo HB20, o ano 2020, carro completo, 1.0, manual, com apenas 80 mil quilômetros rodados, por apenas R$ 56.900. Não saia daí que já voltamos com mais ofertas para vocês. De volta, Supercar Automóveis está aqui no Centro de Eventos de Cascavel, tem feira, vem para cá negociar aqui com o Marcelo. Exatamente, Rafa. Estamos com um recheado de promoção. Vamos começar a falar desse Palio 1.4 completo, pessoal. Esse carro de R$ 44.900, hoje você vai levar ele para casa para R$ 42.900. Completinho, 1.4, exclusividade, perícia aprovada 100%. Ah, e aqui do lado. Ao lado temos essa linda Export, manual, 1.6, completa, pessoal. Esse carro, ele está na promoção hoje por R$ 59.900. Bonito o carro, gente. Agora, New Fiesta. New Fiesta, 1.5, completo, câmbio manual, exclusividade, você vai encontrar só na Supercar também. De R$ 46.900, hoje, por R$ 43.900. E aqui, para finalizar, Marcelo? Para finalizar, esse lindo Cruze, pessoal, automático, top de linha, exclusividade também. De R$ 65.900, hoje, por R$ 62.900. Supercar Automóveis, presente aqui na feira no Centro de Eventos de Cascavel, esperando o pessoal. Isso aí, pessoal. Corre para cá, vamos fazer um ótimo negócio, vamos fazer uma ótima avaliação no seu carro. Vem que sai negócio. Estamos de volta aqui na Brasil Carveículos. Vamos entregar agora essa linda Oroque. Gente, olha só, todos os nossos veículos são periciados. Inclusive, está entrando esse Fox na troca. Estão fazendo já a perícia para garantir que o carro tem qualidade. Nossos veículos são todos de qualidade e procedência. Inclusive, você leva para casa um ano de garantia de motor e câmbio. Vamos falar agora de cilindro Corolla. Corolla, ano 2023. Um veículo impecável, de único dono, baixíssima quilometragem e o precinho super especial. Hoje, esse carro na Brasil Carveículos é de R$ 136.900. Por R$ 133.900, pegamos seu carro, pegamos sua moto e garantimos a melhor avaliação do mercado, pessoal. Agora, para você que quer um carro novo, olha só. Temos aqui, ó, essa linda HR-V ano 2025, já pessoal, com R$ 3.500 km. O carro é novo, novo, novo. O carro não tem retoque de pintura. Único dono tirado aqui em Toledo, o carro é zero. E o precinho super especial. Hoje, por apenas R$ 163.900 e pegamos seu carro. E olha só, temos aqui também mais um carro show de bola para você. Essa linda Tracker, ano 2021, modelo Premier 1.2 Turbo, um carro completão. Vem até com o teto solar, pessoal. E olha só, o precinho super especial, de R$ 117.900 por R$ 115.900. E pegamos seu carro e garantimos a melhor avaliação do mercado. Brasil Carveículos, desde 2000, realizando sonhos para Toledo e toda a região. E agora, uma super oferta para você que está buscando seu primeiro carro. Isso aqui é um Up, ele é um Take 1.0 Flash com direção e trio elétrico. Ele é R$ 2.015, de R$ 36.900 por R$ 32.900. E agora, se você quer um carro automático, compacto, nós temos esse lindo Ford Ka 100 anos, 2020, 1.5 automático, completasso, único dono. Por apenas R$ 65.900. Está procurando SUV? Você encontra aqui uma Alure. Isso aqui é um Peugeot 2008-2017. Alure 1.6 Flex manual, completo, por R$ 57.900. Você encontra também um sedã, esse é um Polo Comfort Line 1.6 2014, o mais top dos Polo, hein, dessa versão. Por apenas R$ 47.900. Se você procura um carro mais compacto, temos esse Mobi 2018. Ele é o Like 1.0 completo, por apenas R$ 46.900. Confere agora, financia 100%. Esse lindo Gol, City 1.0 Flex, completasso, R$ 2.014, R$ 36.900 por R$ 32.900. Financia até 100%. Carro automático compacto, tem aqui na LX Moto, esse picanto, o EX 1.0 automático, R$ 2.012, por apenas R$ 41.900. Temos também mais uma SUV, HR-V, EX-L, é mais top do mercado, R$ 2.016. Perenciado, um carro, ó, pra você tirar férias, é top de linha, hein. Essa HR-V por apenas R$ 85.900. Vem pra LX, você também, financiamento rápido e fácil. Quer saber mais? Ligue, 459-99997-4232 ou chama no WhatsApp. Mais duas ofertas que financia 100% pra você que não quer dar nada de entrada aqui, ó. Corsa completo Max 2009, esse carro de R$ 26.900 por R$ 18.900, faz sem entrada. Esse carro maior, Zafira Elite 2.0 Flex automático 2009, de R$ 36.900 por R$ 28.900. Ligue agora, chama no WhatsApp, 459-99997-4232 e faça o melhor negócio. Pessoal, mais duas ofertas aqui, duas oportunidades pra você que quer viajar agora, fim de ano. Spin 5 lugares, 2018, 1.8, câmbio automático, essa é a Active, tá? Completa com multimídia, com roda de liga, farol de milha, vidro elétrico nas quatro portas, super completo e ó o estado de conservação. Impecável, aqui na Notoia, o valor desse carro, R$ 68.900. Tá? Vamos mostrar aqui do lado um Versa, Versa 2021, 1.0 completo. Lindo carro. Ó, vamos mostrar a interna aqui também. Ó. Completasso aqui na Notoia, por o valor desse carro, apenas R$ 58.900. Pegamos o teu carro na troca, tá? Lembrando, plantão hoje até o meio-dia, tá? Primeiro de dezembro, corre pra cá, não deixe pra última hora. O meu telefone tá no vídeo, é o 459-9805-3735. Vendedor Osmar. Bem, agora vamos falar sobre a SW4 e um detalhe. Esta aqui já é modelo 2025. Exatamente. Essa daqui, em específico, é o modelo Diamond, gente. A Diamond é uma SW4, um pouco mais exclusiva, digamos. Tem o acabamento dela diferenciado, os faróis full LED, câmera 360, sensores frontais, sensores traseiros. Função de abertura do porta-malas com sensor para o pé, seus nem. Então, você que tá carregando a sacola de mercado, tá com as mãos cheias, consegue fazer a abertura do porta-malas dela com o pé também. E todo esse luxo, essa qualidade dessa interna caramelo dela. Uma interna que é sensacional. Bancos elétricos, tanto para o passageiro como para o motorista, certo? Um carro com muita tecnologia embarcada nele também e muita segurança. Novidades para o modelo 2025, gente. O multimídia ficou maior. Ela tem agora 10 anos de garantia, seu Osni. 10 anos? 10 anos de garantia na SW4 e na Hilux também. Importante falar, gente. Nos dois modelos, temos 10 anos de garantia. Deixa eu te cortar. 10 anos é a maior garantia que há no veículo? Olha, atualmente no Brasil é a maior garantia que a gente tem em um veículo. Então, assim, a confiança da Toyota que ela tem em seus modelos para colocar um carro com 10 anos de garantia é muito grande. Então, é aí que você vê a qualidade da marca, como ela confia nos seus produtos dela. Então, assim, para manter essa garantia de 10 anos, como eu faço? Garantia, 5 anos, revisões, 10 mil quilômetros ou 1 ano. Fez a garantia, a revisão, de 50 mil ali até os 5 anos, por exemplo. 50 mil, renova para mais um ano. Aí de 60 mil, renova para mais um ano. Até o limite de 10 anos ou 200 mil quilômetros. E esse modelo tem estoque à disposição? Tem estoque à disposição. A gente tem Diamond, a gente tem um modelo Platinum também, que é uma Diamond, só que com a interna preta. Então, você que não gosta muito da interna muito clarinha, Essa nossa região aqui de Cascavel, a região é complicada, essa terra é vermelha, então a gente sabe. Manda um certo cuidado a mais. A gente tem disponível também. E uma super novidade agora, tanto nas SW4 2025, como nas Hilux, que estão para chegar também para nós. Eles vão vir agora com um aplicativo. Você vai fazer um cadastro, quando você comprar a sua caminhonete de zero quilômetro, um aplicativo com um cadastro. Esse cadastro, no aplicativo, para que serve, Sosney? É um aplicativo de segurança. Você consegue fazer o rastreio, bloqueio e até mesmo travar o carro. Caso você ficou no restaurante ali, deixou o carro lá parado, ele começou a andar. Opa, tem alguma coisa de errado? Estou levando o meu carro. Você, através desse aplicativo, consegue estar bloqueando o carro e ele vai começar a disparar o alarme do veículo através do seu aplicativo. Então, a pessoa está andando com ele, vai simplesmente parar o carro. E vai começar a disparar o alarme, o carro vai ficar parado, bloqueado e a pessoa não vai conseguir andar com o veículo. Então, é um item de segurança muito importante aqui, principalmente na nossa região, região mais próxima à fronteira. Então, é um assistente para vocês, gente. Muito legal, novidade para os modelos 2025 agora. E o modelo 2025? Aumentou ou permaneceu a potência do motor? Permaneceu, mesma potência, mesmo câmbio. Aliás, muita robustez ali, 204 cavalos, câmbio automático de 6 velocidades. Então, ela só melhorou o que já era muito bom. Certo, Sosney? SW4, modelo 2025, à sua disposição aqui nas NMotors. Meu amigo, com esse carro aqui de fundo, nós estamos encerrando mais uma edição do Taroba Automóvel. Taroba, está tudo aqui. Confia.